A SEMEADO APRESENTA PROJETO CUBA-BRASIL Cuba, uma nação que está localizada no Caribe, sendo uma grande ilha, dividida em 15 províncias, com uma população de 12 milhões de habitantes. O país vive um regime comunista totalitarista, onde o governo tem o domínio da população, sobre um sistema impositivo, trazendo muito sofrimento ao povo daquele país. Após a Revolução Cubana, que foi comandada por Fidel Castro e Che Guevara no ano de 1959, derrubando o governo de Fulgêncio Batista. O salário mínimo em Cuba hoje gira em torno de 10 a 13 dólares, o que não é suficiente para uma família cubana viver. O país vive neste regime desde a Revolução Cubana há 60 anos. Isto trouxe consequências não tão boas, pois o país ficou parado do tempo em tudo. A saúde, por mais que tenha algumas faculdades de medicina no país, os cubanos ainda vivem uma crise na saúde. E a falta de recursos e tecnologia é o fator principal de tantos problemas de saúde da população cubana, sem falar na falta de medicamentos. O transporte é bem obsoleto, com veículos grandes e pequenos, na maior parte dos anos 50 e 60. E os poucos veículos novos que chegou na ilha pertencem ao governo, já que é quase impossível para um cidadão cubano adquirir um veículo, devido à baixa renda do cidadão cubano. As ferrovias são da era de 60, e muitas já não são utilizadas devido à falta de manutenção. O setor aéreo é estatal, é muito antigo, com deficiências de atendimentos e o custo alto em relação a outros países. Tecnologia ainda não chegou totalmente. A internet está chegando aos poucos do país, com muita deficiência. E ainda se usa em Cuba, muito papel para atender áreas que a tecnologia já atende. Religião O país tem a sua maioria católica, seguida pelo ateísmo e com a minoria protestante. Com menos vigor, hoje a igreja pode exercer sua missão na nação. Não com liberdade total, mas uma liberdade velada, e ainda com algumas restrições, como não poder construir templos. Mas um grande milagre vem acontecendo em Cuba, pois devido à proibição de se fazer templos, o governo autorizou a igreja a se expressar e cultuar nas casas, E foi aí que a igreja redescobriu o segredo da igreja primitiva, e entrou num processo de crescimento muito rápido. O Projeto Cuba Brasil é um projeto coordenado pela CMEADO, ligado à Assembleia de Deus, Ministério do Belém em São Paulo. Através desta Secretaria de Missões, vem apoiando aos obreiros cubanos, que recebem esta ajuda mensal, e conseguem viver uma vida missional com menos sofrimento. E cuidam dos trabalhos existentes, e estão abrindo novas frentes de trabalhos, como as casas cultos, que são autorizadas pelo governo. Vendo o esforço dos obreiros cubanos em prosseguir avançando, a maioria deles não tem nenhum meio de transportes, e os poucos que têm, uma bicicleta ou um cavalo com sua carroça. Nós temos nos esforçado em abençoar os obreiros com bicicletas, cavalos e carroças, que são bem úteis, numa nação em que é quase impossível um cidadão comprar um veículo motorizado devido ao sistema. Com muito temor e transparência, a SEMEADO liderada pelo pastor José Amar da Silva, coordenada pelo pastor Joel Moisés e sua equipe, vem trabalhando em parceria com igrejas, pessoas e empresas para manter não só estes obreiros, mas outros que lá estão e que precisam de nossa ajuda e apoio. E tudo com valor muito pequeno. Para você ou sua igreja se tornar parte deste projeto é fácil. Entre em contato com a Secretaria de Missões de sua igreja, contato SEMEADO. E-mail secretaria.adosasco.com WhatsApp 011-933-88-0011 Fone fixo 011-3685-3898 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti